Olha, muito cuidado, porque muita gente não entendeu o que eu disse aqui no ano passado a respeito do controle eletrônico de estabilidade dos SUVs, os utilitários esportivos. Qual que é o problema? Os SUVs são mais altos, o pessoal gosta porque é mais alto, mas paga-se o preço por ele ser mais alto. A estabilidade dele é menor, o centro de gravidade é mais alto e para isso ele tem que vir equipado com um sistema eletrônico chamado ESC, que é o sistema eletrônico do controle da estabilidade. Se você dá uma manobra brusca no volante, o carro tende a sair arrastando até capotar, o ESC não permite isso. Se isso é importante no automóvel, quanto mais num SUV que é mais alto, a tendência a capotar é maior. O que eu disse aqui no ano passado? A partir do ano que vem, 2020, todos os novos utilitários esportivos, os novos modelos, já são obrigados a ter o sistema eletrônico de estabilidade. Mas os modelos antigos, e aí que ficou a dúvida, só em 2022, só daqui a quase dois anos, anos, que todos terão que ter o ESC. Esse ano a obrigatoriedade é só para os novos modelos. Ora, a maioria dos SUVs já vem com ESC, os mais antigos ou recém lançados, mas os modelos de entrada, aqueles mais simples, menos sofisticados, não tem o ESC, que será obrigatório só em 2022. Então, quando você for comprar um SUV, um utilitário esportivo, pergunte lá na concessionária, se for um novo ou na loja, se for um usado. Esse carro já vem com sistema eletrônico de estabilidade, o ESC. Se não tiver, não recomendo a compra, hein?